Cheguei, Bahia, Salvador! O que é essa daí, papai? Tá cheio de assunto! Bahia é linda, gente! Eu já estou muito ansiosa pra conhecer a Amanda e a Ana, minhas gostosas sortudinhas. Eu tava vendo um vídeo e falei, ah, vou inscrever, gente! Mas eu nem comuniquei ela, sabe? Música Oi, eu sou a Amanda. Eu sou a Ana Paula. Nós somos as vencedoras da promoção Espalhando Felicidade. Nós estamos curtindo essa praia incrível. Gente, não só elas são sortudas, como elas me trouxeram muita sorte também. Que olha, um dia de trabalho hoje, passeando. Olha que coisa mais linda em Salvador. Eu não poderia querer mais nada hoje, né? Olha que delícia. E elas estão aí, elas sabem que eu cheguei? Olha, olha, parece a primeira mesa direita. Vai, vai, vai! Vai, vai! Ai, beijão! 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 Gente, olha, eu sou do tamanho delas! Mentira! Eu sou desse tamanho! Música Tô sentindo demais esse encontro, tipo... A gente esperou que fosse tão incrível assim! Meu Deus! No fim das contas, elas duas são minhas gostosas e são melhores amigos. Se inscreveram pra promoção da Dakota, ganharam e a gente tá junto viajando na Bahia! E vai! Eu tava andando, quando de repente... Vários banha nu... A gente chegou aqui no elevador Lacerda agora e tinha uma multidão esperando a Bia! Incrível! A gente vai fazer um tererê juntas! Música Gente, nosso dia tá chegando ao fim! Eu quero agradecer muito, gente, a Dakota, pela oportunidade de ficar com essas duas gostosas! A gente se conheceu, a gente conversou... A gente passou os dias juntos, a gente dormiu junto, a comida com a comida delas... Compramos coisinha a nada, beijão! E tudo da minha vida tá aqui com ela em Salvador! Música É hora de a gente ir embora! A gente tá muito triste, apesar de ter sido incrível esses dias aqui em Salvador! Incrível, incrível, incrível! A gente vai sentir muita saudade e com certeza vai ficar gravado pra sempre! É... Música 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 Música